Você já deve ter visto algum cartão postal com imagens paradisíacas de Fernando de Noronha. Mas além de ponto turístico, desde 2001 Noronha também é um patrimônio natural da humanidade. Lá, diversas espécies de tubarões, peixes, tartarugas e mamíferos marinhos se alimentam e se reproduzem. Ali também está a maior concentração de aves tropicais marinhas de todo o Oceano Atlântico. O arquipélago faz parte de uma grande cordilheira vulcânica submarina. Algumas das montanhas vizinhas também chegam próximas à superfície, como o atol das rocas, outra reserva biológica. Outras delas ficam completamente submersas. Juntas, elas compõem um imenso ecossistema, com relações profundas de interdependência entre todas as suas espécies. Peixes, algas, corais, pássaros, golfinhos e mais uma infinidade de seres vivos. Toda essa riqueza também é a fonte de sustento para muitas comunidades de pesca artesanal. Pois todo esse universo pode estar sujeito a uma série de desastres ambientais, caso os blocos da Bacia Potiguar não sejam retirados do leilão da 17ª rodada. A infraestrutura necessária para a exploração dos nitrocarbonetos já seria sozinha agressiva contra esse ecossistema. Mas a situação é mais grave. Diversos blocos colocados no leilão situam-se no topo dessa cadeia de montanhas submarinas. Um deles, chamado Sirius, está a apenas 54 metros de profundidade. A exploração de petróleo na base de bacias sedimentares, em águas profundas, é conhecida. No seu topo, é um experimento que nunca foi feito antes. Um derramamento de petróleo ali seria fatal, pois comprometeria a saúde de todas as espécies do ecossistema. E para os povos e comunidades tradicionais, a destruição do bioma seria mais do que sinônimo de prejuízo. Seria a destruição completa do seu modo de vida, fonte de todas as suas riquezas materiais e imateriais, de todo o seu conhecimento e cultura. A situação se repete em diversas outras bacias sedimentares, com blocos na 17ª rodada ou na oferta permanente. Na Foz do Amazonas, temos o encontro do maior rio em volume de água do planeta com o mar. Lá, se concentram 80% dos manguezais do Brasil. Com correntes se movendo em direções distintas em cada faixa de profundidade, acompanhar a dispersão do óleo após um vazamento seria praticamente impossível. O arquipélago de Abrólios é o primeiro parque nacional marinho do Brasil e o maior berçário de baleia jubarte do Atlântico Sul. Assim como em Noronha, diversas espécies dependem da saúde do ecossistema de suas águas rasas para alimentação e reprodução. Na bacia de Pelotas, no sul do país, a chamada maré invertida pode empurrar o produto de um vazamento para dentro das barras de rios e lagunas, estendendo o problema para muito além de onde estão explorando o petróleo ou o gás. Nesses lugares, não existe compensação ou atenuante possível no caso de um acidente. Os blocos dessas regiões precisam ser retirados do leilão. Mas quem quer correr esse risco? E se a gente der uma olhadinha no futuro para ver? Será que vale a pena? E se a gente der uma olhadinha no futuro para ver? E se a gente der uma olhadinha no futuro para ver?